Direita, média mais sobre a lomba a cortar, 15. Para a direita, a fundo sobre a lomba, 20. E lomba a travar. Com esquerda média com ponto, não corta e não alarga. A travar, a lomba a travar. Esquerda e média com ponto, não corta, não alarga. E lomba pela esquerda, 15. 15. Para a direita, a média mais, não corta. Para a esquerda média com pedra solta. A esquerda média, pedra solta, 30. Direita a fundo rápida, 50. Lomba, logo esquerda, média mais. Esquerda e média mais. Lomba, logo esquerda, média mais. Para a direita, média sobre o lomba. Com esquerda, média menos fechada. A direita é média sobre o lomba. Com esquerda, média menos fechada, 15. Menos fechada, 15. Para a direita, média mais, rapa. A direita é média mais, rapa. Logo esquerda, média mais, rapa sobre o lomba. A esquerda, média mais. Para a direita, a fundo rapa. Logo esquerda, rápida rapa. direita a fundo rapa, logo esquerda rápida rapa sobre o lombo, 15 à vista e atenção mesmo, para a esquerda média sobre o lombo, cosp 15, atenção à esquerda, média sobre o lombo, cosp 20, para a esquerda média sobre o lombo, logo direita a fundo 30, média sobre o lombo, logo direita a fundo 30, para a esquerda média rapa a esquerda é média rapa, com direita média mais é média rapa, com direita média mais logo esquerda a fundo sobre o lombo, para direita média mais a cortar e logo lomba, logo, esquerda média menos e fica, logo lomba e logo esquerda média menos e fica, menos e fica, para direita a fundo longa e lomba 30, direita a fundo longa, direita média tarde não alarga, longa 30, lá em baixo direita média tarde não alarga, 40, não alarga, 40, para direita a fundo 20 com ponto, direita a fundo 20 com ponto, logo direita média mais, ponto, logo direita média mais, rapa, para lomba longa pelo meio, para lomba longa pelo meio, para lomba longa duas vezes e ia travar no fim, logo esquerda média mais, para lomba pelo meio 20, média mais, para lomba pelo meio 20, para direita rápida insiste, a direita é rápida insiste, para esquerda rápida sobre o lomba insiste, para esquerda rápida sobre o lomba, para esquerda rápida sobre o lomba, 50, é rápida sobre o lomba, 50, para esquerda a fundo sobre o lomba, 30, É esquerda a fundo sobre a lomba, 30, para a direita média e fica, a direita é média, média e fica, média e fica, para a esquerda rápida, para a esquerda a fundo e fica, para a esquerda rápida, para a esquerda a fundo, rápida, para a esquerda a fundo, para a esquerda média mais sobre a lomba, 30, A esquerda em média mais, sobre lomba, 30. Para a direita, média mais, rapa e fica, com esquerda rápida. Média mais, rapa e fica, com esquerda rápida, 20. Para a direita, média mais, que passa a média menos, atenção, que fecha e enrola. Média mais, que passa a média menos, atenção, que fecha e enrola. 20, fecha e enrola. 20. Esquerda, média mais, sobre lomba, duas vezes, longa. Média mais, sobre lomba, duas vezes, longa. Para a direita, a fundo, sobre lomba, duas vezes, longa. Para a direita, a fundo, sobre lomba. A direita, a fundo, sobre lomba. Para a direita, a fundo, novamente. Para a direita rápida do portão, com esquerda rápida, longa. Logo, esquerda, a fundo. Direita rápida, com ponto, com esquerda rápida, longa. Logo, esquerda, a fundo. Logo, esquerda, a fundo. Para a esquerda, rápida, longa, sobre lomba e a fechar, 30. 30. Rápida, longa, sobre lomba e a fechar, 30. Para a direita, média mais, sobre lomba e a fechar. A direita, média mais, sobre lomba e a fechar, 50. 50. Para a esquerda, média mais, mais, 20 com lomba. A esquerda, média mais, mais e 20 com lomba. 20 com lomba. Para a esquerda, a fundo, 80 à vista. A fundo, esquerda, a fundo, 80 à vista. E atenção lá abaixo, direita, média, 50. Direita, média, 50. Para a esquerda, rápida, não corta. Para a esquerda, rápida, não corta. Com direita, média. Esquerda, média, e não corta. Direita, média, a direita, média. Com esquerda, média, para a direita, média menos. A direita, média menos, 15. É média menos, 15. Para a esquerda, média mais, rápida. Média mais, rápida. E lomba, 20. Lomba, 20. Para a lomba com direita a fundo, passa a média mais. Para a esquerda, média, rápida. Passa a mais. Para a esquerda, média, rápida, 50. Média, rápida, 50. Para a esquerda, média mais. A direita, a fechar ligeiramente. Fechar ligeiramente. Fechar ligeiramente. A fechar ligeiramente. Para a direita, média, a travar. Atenção. A direita, média, a travar. E muita atenção para a esquerda, média, que muda de estrada. A direita, média, a travar. E muita atenção para a esquerda, média menos, que muda de estrada. 15. 15. Para a esquerda, média, mais. A esquerda, média, mais. Para a direita, média, a fechar ligeiramente. A direita, média, a fechar ligeiramente. Para a lomba pelo meio. Logo, esquerda, média, mais. X, já ligeiramente, para a lomba pelo meio, logo esquerda média mais, 20, 20, para a esquerda a fundo sobre a lomba, para a direita média rapa, para a esquerda a fundo sobre a lomba, para a direita média, média rapa, 30, e lomba com esquerda média a cortar e 20 com ponte, 20 com ponte, e atenção, vais devagar, esquerda média 20, 20 com ponte, cortar, e atenção, devagar, esquerda média 20, devagar, esquerda média 20, para direita média sobre lomba, cospe, 30, a direita média sobre lomba, cospe, 30, e atenção, 30, e lomba com direita média mais, rapa, lomba com direita média mais, rapa, para esquerda média mais, mais sobre lomba, 20, é rapa, para esquerda média mais, mais sobre lomba, 20, 20, para A esquerda é média mais longa, insiste. A esquerda é média mais longa, insiste, insiste. Para a direita é média sobre o lomba, cosp. A direita é média sobre o lomba, cosp, 50. Média sobre o lomba, cosp, 50. E atenção, lomba pelo meio, 40. E atenção, lomba pelo meio, 40. Não é aqui? Não sei, acho que não. É aqui, é aqui. Lomba pelo meio, 40. Para a esquerda média sobre o lomba, com a esquerda a fundo. Esquerda a fundo, 20. Direita rápida sobre o lomba, para a esquerda média, menos e fica. Atenção, à esquerda média, menos e fica. Com a direita a fundo, duas vezes, 30. Média, menos e fica. À direita a fundo, duas vezes, 30. Para a direita média, tarde, duas vezes, 30. Para a direita média, tarde, 20. A direita é média, média, tarde, 20. para a lomba pelo meio, logo esquerda média tarde e não alarga com a tensão, lomba pelo meio, logo esquerda média tarde e não alarga, tensão, 20 em lomba, 20 em lomba, logo direita média menos tarde, a direita é média menos tarde, sobre lomba 300, sobre lomba 300, e lomba para a ligeira, direita a fundo, sobre lomba 50, 300, e lomba para a ligeira, direita a fundo, sobre lomba 50, Lomba pelo meio, logo direita rápida e lomba 40. Para esquerda a fundo sobre lomba. Para direita a fundo acortar. Com direita a fundo acortar novamente. Para direita a fundo acortar outra vez. Para direita a fundo sem com lomba. Direita a fundo sem com lomba. Esquerda a fundo sobre lomba 50. Esquerda a fundo sobre lomba 50. Ligeira esquerda a fundo sobre lomba. Para esquerda a média mais, 20. Esquerda a fundo sobre lomba. Lomba 20. A fundo sobre lomba, logo lomba 20. Esquerda rápida a cortar, 40. É rápida a cortar, 40. Para a esquerda rápida a cortar, 40. Rápida a cortar, 40. E muita atenção a seguir. Rápida a cortar, 40. E muita atenção mesmo. Direita, média, menos sobre lomba. Não alarga nada, com ponto estreita. Atenção mesmo. Direita, média, menos sobre lomba. Não alarga nada, com ponto estreita. E logo, logo, direita a fundo. Direita a fundo, 30. Ligeira, esquerda a fundo, sobre lomba. Logo, direita, média, a cortar e fica. Média a cortar e fica. Com esquerda média do portão, 100. Com esquerda média do portão, 100. Miguel. Que puta só. Fala bem. Ok. 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 Ok.